Muito feliz de agradecê-lo por me receber aqui, eu procurei falar com ele sobre a minha candidatura e fiquei feliz com a resposta no sentido de que eu trazendo, a gente precisa ter de cinco apoios, então eu trazendo os outros quatro, a CBF estaria do meu lado, então isso é importante, queria dar o meu pontapé inicial só após ouvir essa posição da CBF. Então eu fico muito feliz com isso, agradecido ao presidente, aqui estavam presentes presidentes de federação, de clubes, e a gente, eu como brasileiro, não poderia dar nenhum pontapé sem antes ouvir a entidade do meu país. Eu acho que foram dez anos servindo a seleção, aonde que eu fui sempre procurei dignificar o nome do futebol brasileiro, e reverenciar isso, então eu gostaria de, ao tomar uma atitude como essa, ter o apoio da entidade do meu país. Então, recebendo esse apoio, a gente tem mais motivação ainda para seguir em frente, buscar esses outros quatro apoios que eu preciso para a candidatura, e depois trabalhar firme para ganhar confiança, a credibilidade de todos, da própria CBF, para conseguir o voto para a presidência. Então eu acho que é um passo de cada vez, eu acho que o primeiro foi dado e muito bem dado.